O próximo sorteio, Técnico Concomitante em Mecânica do Campo São Mateus. Escolher o arquivo Técnico Concomitante Mecânica Noturno do Campo São Mateus. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu todos os 250 candidatos inscritos para o curso. Alteramos o nome para download. Vamos realizar o sorteio pronto. Sorteio realizado. Vamos passar a tela até o final da lista. Estamos nos aproximando de 50% da lista. Chegamos ao final da lista. A semente pode ser conferida. Vamos realizar o sorteio do próximo curso.